Vamos falar que o governo Lula está investindo no PAA nessas comunidades indígenas. O governo está direcionando pela primeira vez recursos significativos para fortalecer a logística das populações indígenas participantes do programa de aquisição de alimentos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome estabeleceu parcerias com a FUNAI e órgãos gestores do PAA em 14 estados, visando a aquisição de veículos, embarcações e equipamentos, totalizando um investimento de 40 milhões de reais. No Piauí, a Secretaria da Agricultura Familiar vai receber um milhão e meio em recursos federais, que somados à contrapartida do Estado, serão utilizados para adquirir dois caminhões baú, um para carga seca e outro para carga refrigerada, além de duas caminhonetes picape com tração 4x4. Os meios de transporte têm o propósito de facilitar o escoamento da produção das comunidades indígenas e a entrega dos alimentos a outros membros desta população, a maioria residindo em áreas de difícil acesso. A iniciativa visa conectar as comunidades fornecedoras de alimentos que recebem esses produtos. Os recursos serão repassados por meio de convênio aos estados, de acordo com o que foi assinado no final do ano passado e publicado no Diário Oficial da União.